Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para todo o Brasil, ao mundo, né? Para você internauta, ouvinte, estou aqui mais o meu filho Miguel, né? Olha pra cá Miguel, estou aqui mais o meu filho Miguel, né? Estamos fazendo aqui um passeio, rapaz. O sol já se pôs, já se foi o sol, né? E eu e o meu filho, nós estamos aqui dando um passeio, né? E nesse passeio, né? Viemos tirar algumas mangas aqui, né? Mangas, rapaz. Algumas mangas, né Miguel? Mente mangas. Não é isso? Mente mangas. E já que o sol já se pôs, né? Eu paro para refletir e pensar. Quantas pessoas hoje em dia estão de mal com o seu próximo, com a sua próxima? Quantas pessoas hoje em dia? Quantas pessoas hoje em dia, né? Não conseguem pedir perdão. Aquela pessoa que foi ferida, ou aquela pessoa que feriu também, né? A pessoa não consegue liberar o perdão. Não consegue pedir desculpa. Sabe disso? Entenda uma coisa, você, meu amigo e minha amiga. Libere o perdão para o seu próximo. Peça desculpa. Quer saber por quê? Porque o perdão pode passar uma borracha em toda aquela sujeira, né? Naquele mal que você fez, o seu próximo. Então o seu próximo fez com você. Libera o perdão. Peça desculpa. É. Não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Não deixe o sol se pôr. Para depois você pensar em pedir perdão. Não. Faça antes do sol se pôr. Faça antes. Não deixe o sol se pôr para depois você pedir perdão. Peça perdão antes. Peça perdão hoje. Peça perdão. Então, libera o perdão para a pessoa que você magoou. Você feriu. Para com esse egoísta, né? Egoísta. É isso? Então, para com esse orgulho. Sabe disso? Esse orgulho. Porque o orgulho, meu filho e minha filha, esse orgulho só destrói você. Destrói a humanidade. Destrói aquela pessoa que tem orgulho. Sabe disso? O orgulho nunca vai te levar a nada. Sabe disso? Até mesmo o próprio Deus pede, larga esse orgulho. Larga. Sabe disso? Assim mesmo. Então, que nós venha aprender isso hoje, nesse momento. Né? Que nós venha aprender isso hoje. Aqui é o pé de manga, né? Que nós tivemos manga, né? Olha, calma de manguinha aí. Essas dali estão de vez, né? Depois nós venha aqui pegar mais de um bocadinho. Então, é isso, gente. Fica com Deus. Lembra-te. Não deixa o sol se impor. Para depois você pedir perdão ao seu irmão ou à sua irmã. Libera o perdão antes do sol se impor. É lindo mais. Deus está te dando oportunidade e chance todos os dias. A misericórdia do Senhor, todos os dias, ela vem dando oportunidade e chance para você. Abraça a sua oportunidade. Libere o perdão. Sabia disso? Peça desculpa a quem você feriu. Ou então, se você foi ferido. Vai até aquela pessoa. Vai até ele, aquilo outro. Ou até ela. E peça desculpa. Libera o perdão. Sabe disso? Porque o perdão, quando a gente não libera o perdão e morre sem perdoar. O perdão tem poder para jogar qualquer ser humano na... Qualquer ser humano que vive na face da terra. O perdão tem poder para lançar no fogo do inferno. Sabe disso? O perdão... Quando a gente morre sem perdoar aquela pessoa que a gente feriu. O perdão tem poder para lançar aquela pessoa no fogo do inferno. Sabe disso? O perdão tem poder para lançar o ser humano que não consegue perdoar no fogo do inferno. Então, não deixe o sol se pôr para depois você pedir perdão. Libera o perdão hoje. Libera o perdão sempre. Perdoe sempre. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Miguel? Amém? 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 Amém?